Parabéns pra vocês! Ah, tá? Que legal! Esses últimos anos foram difíceis, sem dúvida. Mas eu tô feliz. E graças a cada um de vocês aqui, eu sou o homem mais sortudo que existe. Agora faz um pedido. Wade, Wilson? É. Isso aí é pra me assustar, é? Sim, taralho pra mim não é novidade não, amigos. Mas pra Disney é. Senhor Wilson, você defecou em si mesmo enquanto estava inconsciente. Eu não estava inconsciente, não. Quem é você? E por que eu tô aqui? Venha comigo. O Wade, você é especial. Essa é sua chance de ser um herói entre os heróis. Já me liguei onde você quer chegar, Sensei. Seu universinho cinematográfico vai mudar pra sempre. Eu sou o Messias. Eu sou... O Jesus da Marvel. Tchau. Eu sou. Vamos ver. Tchau. Tchau. Ei, cara! É, nós estamos muito a gente. Eu lembro. Aqui tem um rumo amado. Fica parado aí não, peludão. Dá uma mãozinha, pô. Não pode deixar que eu já tô melhorando.